Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Raíssa e hoje estou aqui gente pra gravar um vídeo super legal pra vocês Que é um vídeo gente de Roblox e hoje estou aqui junto com a Júlia Fala oi, fala oi Ju Opa, o Ju foi errado né gente, fala oi Ju E bom galera, espero que vocês gostem do desafio e o desafio de hoje é Que se eu morrer, se eu morrer eu vou ter que falar um trava-língua E vocês sabem né gente, eu sou ruim, eu sou trouxa, eu sou tudo e trava-língua Então bora lá, e ela saiu e entrou né gente, eu falei oi a Raíssa e me espera do level 364 Provavelmente ela já passou de level, mas vamos conversar E galera, ignora que a minha irmã sem estar aqui do lado, então ignora esse barulho tá bom Então vamos começar meninas Ok gente Eu vou pedir aqui pra minha irmã gente, levar o celular lá pra minha irmã desbloquear Porque eu não sei a senha dela, então tudo bom Então o desafio gente vai começar a valer quando eu desbloqueio o celular Porque quase que eu morri, eu já sei, tá bom, então vamos lá Galera, enquanto a minha irmã não volta com o celular, tá bom, eu vou indo aqui E ela falou assim, oi fãs da Raíssa, se inscrevam Como que é o nome do canal? Eu não vou falar gente Tá bom, birira turubão Tá, passa a gente, eu não morri, tá bom Então vamos esperar aqui o vídeo para trazer E agora esse barulho, ai um papai noel Galera, um papai noel Papai noel, beleza gente Eu sou ruim aqui Qual é o nome do canal? Qual? Ah, morri Não, morri não Cai gente, só caí, tá bom A vida é justa Ela falou e falou a Raíssa Souza, mas não conseguiu, tá bom Ai, não consegui gente Peraí, peraí, peraí Ai mano Ai, peraí Pronto Ah, vi Maria Gente, se morrer, tá bom Se cair, não há necessidade de eu falar, tá bom Ah, nossa gente, tá bugando Ai, meu Deus do céu Sobe aqui Agora Meu, sobe Sobe Não Sobe Sobe aqui Agora se a gente sobe aqui Sobe aqui Ah, não Nossa, que maria Nossa, meu Que difícil Ok Ok, né meninas Nossa, eu caí de novo Que raiva Tem que subir tudo aqui Nossa Gente, eu morri Vou pedir pra minha mãe desbloquear o celular Porque ela já tá valendo Beleza, galera Eu já tô aqui com os trabalinhos Mas tá bom Minha mãe já desbloqueou aqui o celular, gente E beleza Então vamos começar Com o primeiro desafio Que é o da aranha Então vamos lá Aranha 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 Acho que foi certo Mas eu vou falar de novo Aranha 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 É, gente Não foi das melhores Mas eu não vou conseguir falar melhor que isso, ok Vamos ver o chat Falar assim Oi Tá bom, gente Eu já falei o primeiro desafio E galera O Roblox tá bugado em todos os celulares Eu acho Que não fará essa mensagem completa Mas vai no chat, tá bom Então vamos subir aqui, gente É porque eu morri aquela vez, gente Sabe Não é tipo de cair assim, sabe É de tipo morrer Morrer e reviver de novo, tá bom Ai, gente Tô quase perto aqui Ai, consegui, pessoal Consegui Eu vou morrer muitas vezes, né, gente Ai, gente Olha aí Eu não posso deixar o celular da minha irmã, gente Desligar Porque eu não sei a senha Ai, que bosta Tá bom Então vamos começar, gente Vamos Vamos ver aqui, gente A lombra perdeu a tromba de monstro de pedra E a pedra tomou A lombra perdeu a tromba do monstro de pedra E a prenda de pedra o pedreiro Entendia nada Mas foi certo, tá bom Então vamos lá, né, gente Vamos começar E, gente Eu me inspirei nesse desafio No da... O Vinha O Vinha também fez esse vídeo, gente Ela também fez Foi bem engraçado Por isso que eu falei Me espera Ok Gente, eu tô com... Olha aqui, gente Eu tô quase aqui no... Ah, não Tá Então vamos pegar outra aqui, galera Tá O tempo Pergunta pro tempo Quanto tempo tem o tempo Tem o tempo que você vê o tempo Ai, meu Deus do céu O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tem o tempo Tem o tempo Respondeu pro tempo Que o tempo tem O tanto tempo que o tempo tem Foi certo nada Mas ok Oi Deixa eu ver Oi Gabi Evangelino Evangelino Eu coloquei Maranguinho 24, né, gente Mas o quê? Não é um nome muito comum, sabe No Roblox Tem sim, gente Eu já vi Maranguinho 24 Maranguinho 23 Sabe Eu falei 24 Gente, eu não sei porque Eu devia ter colocado Maranguinho 23 Mas foi legal Oi Em que fase vocês estão? É Falta alguma fase aqui, gente Pra... 400, tá bom Ah, morri de novo Beleza Tá, então vamos ver outro aqui Meu bem Vejo bem É verdadeiro É que ninguém Tem o tempo pra ninguém Então eu não sei Não sei se a gente não Vou falar outro, gente Porque isso aqui tá muito fácil Tá bom Vou falar outro aqui Ah Deixa eu ver Ah Peraí, galera Trava a língua O sabiá não sabia Que o sabiá sabia Que não sabia subir Fácil Porque eu já falei na escola, tá bom Tô no 900 Nossa, mano Tudo bom Tudo bom Tá quase no 1000, gente Tá quase chegando ao limite, né Mas esse jogo aqui, gente Ele tem 1890 Se eu não me engano 400 Uhul Tô no 400 Beleza, gente Eu não vou, gente Eu vou esperar de like, não Porque o vídeo vai ficar muito longo Tá bom Esse aqui foi fácil Agora acho que aqui A gente tem que ver as combinações Ou só vai, tá bom Só vai na fé A fé Vai na fé Ok, gente Já passei aqui E, galera Eu não tô vendo a Julia Gente, eu já passei por tudo aquilo ali Eu morri Gente, eu morri Meu Deus Eu vou ter que desbloquear o celular de novo, meu Sério Tá muito chato esse negócio A gente ficar desbloqueando o celular, gente É muito chato Mas ok, gente Eu vou pedir pra desbloquear de novo E já volto Voltei, galera E o vídeo já tá com 6 minutos, né Gente, tô no 400 Ninguém falou nada Falou assim, gente Falou não Então vamos falar mais algumas, gente Trava língua Deixa eu ver aqui, gente Nossa, gente Tá em maior qualidade Que o que eu tava vendo aqui Nossa, gente É muito difícil Já trabalhei Sério Aqui, o doce Que é do doce O doce perguntou pro doce Como o doce é mais doce O doce respondeu pro doce Que o mais doce é a batata doce Fácil, gente Fácil Fácil Não vou falar pra vocês que foi difícil Porque não foi difícil É pra qual lado mesmo, gente A Cristal, gente Entrou de novo A Julia até tem esse problema aí, gente De ficar Tem que Saindo E entrando de novo no cérebro Até tem um problema No celular dela Eu já passei por aqui Eu já passei Não, gente Eu não passei por aqui ainda Não Eu não passei por aqui, gente É que eu tô meio perdida na vida Perdida Quatrocentos Ai, eu já passei, gente Eu já passei O que que eu tô Nossa Eu ia morrer Mas eu não morri Me espera, Raíssa Ok Gente A Julia tá muito longe de mim Não tem como ficar esperando, sabe Tudo bom Então vamos passar aqui, galera Julia, desculpa Mas não tem como ficar E essa fase aqui, gente Tudo é bem coloridão A Julia não tá ali embaixo, gente Tá assim Olha lá Aquela é a Julia, galera Acho que é a Julia ali E eu acho Eu não sei, gente Mas o que Vamos passar aqui, gente Ok Tá, gente Eu vou continuar aqui Ai, Deus amado De novo, meu Ai, gente De novo aqui Tudo bom Então vamos continuar aqui, galera Dessa vez eu não vou tentar morrer, tá bom Eu não vou tentar morrer Porque é muito difícil Que ficar levando o celular Pra minha irmã desbloquear Essas coisas Então Tudo bom Porque o celular já desligou de novo Gente A minha irmã não passa sem jeito nenhum Ok, né, gente Eu morri Ai Gente, eu vou tentar não morrer Ai, você me dá uma dica pra passar o 256 Estou no 58 É, não lembro Não lembro Ok É, gente Eu já estou bem esquecida, né Porque, mano Eu já passei aqui tanto que eu nem me lembro mais Qual que eu tenho Ai, gente Eu lembro Esse daqui era muito difícil assim, sabe Acho que tem que passar correndo Não lembro, gente É bem difícil de passar desse daqui É bem complicado, né, gente Vocês estão vendo que é bem complicado Tá, gente Esse daqui tem que fazer o quê? Ah, tem que pular esse daqui Que difícil Nossa Aff, gente Olha, gente Vou falar aqui Porque do celular da minha irmã, gente Ele já desbloqueou de novo Tá bom, tá bom, tá bom Tá, gente Mas eu não lembro, mano Eu não estou lembrada aqui dos Dos coisas, tá bom Aff, não lembro Aff Gente, pera aí Deixa eu tentar lembrar um aqui Ah, gente Vou falar isso daqui mesmo A casa estava suja E os chãos são sujos A casa estava suja E os chãos são sujos A casa suja E os chãos são sujos A casa suja E os chãos são sujos É bem legal, né, meninas Tá tudo bom Tá, vamos continuar falando aqui E, gente Se eu esquecer aqui de falar, tá bom É porque, gente Estou muito esquecida E, gente O vídeo de hoje vai estar 10 minutos Tá bom Então o vídeo já está com 9 minutos Daqui a pouco já encerro o vídeo Porque, gente É, já saiu especial E tem muito vídeo aí pra assistir Tá bom Cansei também Falar uma que eu já falei, galera O Doce perguntou pro Doce Não, fala assim No ninho de magafo Tinha 7 macagafinhos De magagafinhos Tinha 7 macagafinhos O macagafinho Dispulto O que que tá inventando, gente? Tá No ninho de magafo Tinha 7 macagafinhos O ninho de magafo Nossa Tudo bom, gente Tem que ir por cima ou por baixo? Eu acho que tem que ir por cima, né, meninas? Tá Eu vou lá, gente É, vou lá Nossa, já morri duas vezes aqui É Casa suja são sujos 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 Nossa, meninas Estou muito boa Vou falar o outro aqui, tá bom, galera? Vou falar o outro É Ai, gente, eu esqueci É Ai, mano, eu esqueci É Ai, desculpa o barulho Tá bom, galera? É Chover 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 Vai chover Vai chover hoje É O que que tá escrito, galera? Tá escrito Santos O que que tá escrito Santos, gente? Tudo bom E, galera O Como eu já disse, né? Eu esqueci, gente Vou falar aqui Um pato de Um pato de tigas Tinha três tratos de tigas Nossa, não lembro, gente Olha, vamos lá O doze perguntou pro doze O tempo perguntou pro tempo O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tem o tempo? E o tempo respondeu pro tempo Que o tempo de Nossa, mano E aqui não tá escrito nada Mas aqui tem bastante coisa de Natal, né, gente? Morri de novo Falar de novo do tempo, gente Que eu já tô esquecendo O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo tem o tempo? O tempo respondeu Nossa De novo Tá, gente? Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrevam no canal Se você não põe inscrito E é isso Um beijo pra vocês Nunca desiste dos seus sonhos Ok? Já disse pra vocês Mas eu vou responder De novo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau